Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, então se você gosta, curte mano Já deixa o seu like que é muito importante pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo Eu posso fazer uns bem diferentes e tal, porque mano, sei lá, eu gosto de ver coisa na internet E tentar fazê-la em casa, e uma delas é a slime, mas o seguinte mano Já vou adiantando pra vocês e falando que eu voltei a postar de novo com o canal de vlog Eu tinha parado porque eu tava adiantando alguns vídeos pra poder viajar Mas agora está tudo de volta, vai ter vídeo todos os dias aí Mas mano, o seguinte velho, como eu falei pra vocês, a gente hoje vai fazer slime Eu sei que tem vários jeitos de fazer slime, esse aqui foi um que eu consegui encontrar Todos os ingredientes pra fazer, a gente pode testar outro, mas isso obviamente vai depender de vocês E pra ver se realmente ia dar certo, o que eu fiz? Eu e minha namorada hoje fizemos algumas slimes, essa daqui mano, foi a primeira que a gente fez Olha isso daqui velho, olha isso daqui mano, olha isso daqui Me diz na onde que isso aqui é uma slime? Isso aqui virou um borrachão mano Simplesmente estragou o slime, essa daqui a gente teve que jogar fora E a última que a gente fez, que é essa daqui ó, que deu certo moleque Mas mesmo assim, ela ficou num tamanho meio pequeno, não dá pra fazer muita coisa Então hoje a gente vai fazer uma de meio quilo A gente só tem esse tubo de cola, então se a gente errar, meu amigo, o negócio vai ficar feio Mas vamos lá, aqui nesse potinho aqui tem uma mistura que ela foi feita com água boricada e bicarbonato de sódio É, você faz uma mistura aqui de água boricada e bicarbonato de sódio e é isso mano É basicamente isso, esse é o ativador que a gente vai usar A gente vai utilizar também uma colinha branca E aqui a gente tem uma espuma de barbear, que é pra deixar ela mais fofinha também, não grudar na mão E aqui temos uns corantes que eu acho que eu vou fazer de rosinha, porque rosinha deu certo Então vamos fazer dar certo mais uma vez E primeiramente a gente tem que começar aqui com a nossa amiga colita La colita, meu dedo do céu mano Esse aqui tem um... Nossa, essa daqui vai ficar gigante hein mano, ó Que da hora mano Mas enfim, agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o nosso corante Vou querer deixar um rosa bem forte mano Então, vamos pingar bastante aqui Porque eu quero um negócio cheio de cor mesmo E vamos começar a mexer isso daqui Pra pegar a nossa cor Ó Zé, gostou da cor Zé? Ficou bonitinho Ficou rosa o que? Ficou rosa... Tá ficando fraco Zé, eu quero mais escuro Então pinga mais Não, calma aí, vamos terminar de mexer Porque agora a gente tem que fazer, mexer tudo Pro corante pegar bem na cola Agora deve estar rosa hein Se não tiver rosa agora vai estar... Vai ficar vermelho agora Não, é rosa, isso aqui é rosa, ó Uhul, Zezinho O negócio é que a gente tem que mexer bem caramba mano Ficou rosa bonito né Zé? Ficou Isso vai ser a cor do nosso slime? Você quer jogar um azul pra acabar com tudo? Não, daí vai ficar feio Já tô ficando cansado Tá aqui, essa vai ser a nossa cor E agora a gente tem que utilizar o ativador Isso aqui o pessoal que eu vi que faz slime Chama de ativador Cada slime tem a sua base, sua massa né Que é isso aqui que vai ser o tamanho da slime Isso aqui seria o ativador que vai fazer ele ativar E vai transformar na slime Isso aqui, pelo que eu percebi A gente tem que ir colocando bem pouquinho Ficar mexendo, mexendo, mexendo Pra ativar bem E tem que ter muita calma Como eu coloquei aqui bastante Eu vou colocar uma colherzinha E eu vou mexer mano Vai mexer muito Porque eu acho que não vai ser o suficiente Ó, já começou a dar um berê com o neco louco Tá vendo Zezinho? Tá ficando meio doido Tá saindo a já o monto Grosso? É, você viu que ele já deu uma mudada Já na consistência? Que ele já tá numa consistência mais Mais doida Slimosa E o negócio é a gente mexer bem, bem E jogando ativador de pouquinho em pouquinho Como eu comecei com uma colherzona de ativador Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar bem pouquinho agora E vou ir mexendo devagarinho Até pegar e dar o ponto da slime que a gente quer Cada vez que vai jogando negoção Ela vai ficando com o óleo Tá parecendo um mocinhozinho agora Eu sei que tem vários jeitos de fazer slime Tem como fazer com bórax Com amaciante Tem umas de gelatina Enfim, tem vários jeitos E tem várias coisas que dá pra colocar na slime também Tem como colocar glitter Tem como colocar uns isopor Enfim, eu não manjo muito de slime Mas eu vi tipo pessoal fazendo bastante na internet E eu decidi testar aqui com vocês Se vocês tem outras ideias Outras coisas aí que vocês querem que eu faça Teste pra ver se é verdade Eu posso comprar e testar com vocês Que eu acho que vai ser bem interessante Até porque tem muita gente que tem um pouco de preconceito com a slime Mas mano, duvido que você não vê uma slime na sua frente Você não vai querer apertar Que é muito da hora Então ó, já temos aquela mexidona E vai mexendo Aqui tem que ter braço Vamos jogar mais um pouquinho do nosso ativadorzinho aqui E vamos indo Bichona tá ficando como? Você acha que vai dar certo Zé? Vai Ó, isso aqui tem que virar isso aqui Você acha que vai funcionar? Sei não, né? Mas tem que mexer até ficar devido junto ali? Tem, tem que ir mexendo Vamos lá Mais um teco E aí a gente vai jogando Eita preula Vai virar pedra Não, vai virar pedra Zé Se virar pedra vira isso aqui Não vira slime Tá mudando o negócio Você tá vendo, né? Mano, e perto tá numa cor que eu gostei Ficou um rosa bem vivo Nossa, tá começando a ficar pesado Tá quase chegando no ponto A nossa slime Tá vendo como ela já tá mais cosmenta? O problema de você colocar muito ativador É que ela pode ficar dura igual aquela ali Então você tem que tomar bastante cuidado com isso Por isso que eu tô colocando dessa forma Bem devagarinho Eu acho que se eu colocar mais um aqui Mais um tequinho Vai ficar num ponto já legal Que daí dá pra gente começar a utilizar a nossa mãozita Tá vendo que ele já tá começando a desgrudar, Zé? Nossa Doideira, né? Parece que não orgulho Quer comer? Não Mentira, gente Não come Isso aqui é cola, tá? Então, ó Vamos fazer o seguinte Agora a gente vai deixar um pouco de lado a colher Olha lá, Zé, ó Uuuuh Uuuuh Zé, onde que eu coloco isso, Zé? Você vai ficar segurando? Pronto Cuidado com a boca Ó, agora que eu já acho que ela tá numa consistência mais ou menos boa A gente vai fazer o quê? Pra desgrudar da mão e pra ficar um cheiro melhor A gente vai jogar um pouquinho de espuma de barbear Vai mexer Tá vendo Zé como ela começou a desgrudar? Sim O bagulho é brabo E o segredo do rolê é ir mexendo Ir mexendo, 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 mexendo Até ficar no ponto da hora Ó, tá vendo que ela tá começando a ficar, ó Brabo o negócio? Brabo Vamos só jogar mais espuma E vamos mexer O que a espuma tem a ver com isso aí, né? Não sei, Zé, não me pergunte Eu sei que a slime fica mais fofinha A slime fica mais cheirosa Fica tudo de bom Se você quiser tacar chantilly Vai comer slime E é mais ou menos assim que você vai ver Se você ver que a slime não tá tão ponto Que você precisa que ela fique um pouco mais firme O que você pega e faz? A gente joga mais um pouquinho de ativador E ó Pimba na chulipa, Fih Mexe tudo Ó lá, ela tá meio Gosmenta ainda Acho que precisa esmar um pouco, Zezinho Vamos lá Eu acho que agora vai, hein, Zé? Ó lá Começou a fununciar o negócio aqui, ó Ó Depois que eu tô estralo, já Eu acho que agora vai, Zé Agora é a hora que a gente começa a mexer igual maluco Pro negócio ativar mesmo Tá vendo que ele já tá descolando o fundo? Que doido, né, Zé? Ó Ele só ainda tá nessa de grudar um pouco na mão Isso que é uma coisa que eu ainda não descobri muito bem Se nesse caso a gente precisa de mais espuma Mas eu acho que a gente, tipo, colocou muita espuma Ou se a gente precisa de mais ativador Porque pelo fato dele não tá grudando no vidro, ó No vidro ele já não gruda Não sei se é porque a textura da nossa mão é um pouco diferente Mas eu vou jogar, ó Só uma pontinha de ativador E pronto Esse aqui é o famoso pinguinho da sorte, Zé Ó como é que ele desgruda já Bastante do vidro Eita, preula Vamos mexer mais um pouquinho Mais um pouco Pra pegar bem E agora a gente joga a espuma Mano, esse aqui parece chantilly, não parece, Zé? Uhum Ó, Zé, como é que ela já fica toda veiosa Toda serelepe, ó Nossa Bonito, né? Você tem que concordar que é bonito Bonito Uma lambuzeira aqui Relaxa, Zé Você vai ver como é que isso aqui não vai ter lambuzeira nenhuma depois Rala, Zé Mais uma vez Vamos um pouquinho Fé no pai Você acredita que vai virar slime, Zé? Acredito Acredita? Não vai virar slime, Zé? Só porque você falou e vai ser agora, ó Agora Caramba, mano Pô, que nego... Mano Eu não sei se é porque ela tá grande Ou porque, tipo, a gente quer chegar num ponto Que ela fique bem gostosa de brincar Mas... Tá difícil, velho Ó Ela já tá meio que descolando do fundo, ó Agora eu acho que a gente não precisa colocar mais ativador Que a única coisa que a gente precisa fazer é começar a mexer ela Então bora jogar mais espuma Que é pra que ela pare de grudar na nossa mão, mano Toda vez que eu coloco espuma, ó como é que já solta É muito doideira isso, velho É muito... É muito bizarro Mas parece que se eu coloco muita espuma Ela volta a grudar de novo no fundo Ou eu não sei se é porque eu não misturei espuma direito Mas, gente, o negócio é o seguinte Eu vou ficar aqui mexendo em câmera rápida Fazendo tudo pra vocês Porque vocês vão ver só eu mexendo, mexendo, mexendo Mexendo, mexendo E vamos dar um jeito da nossa slime ficar no ponto Música 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 Bom, mano, depois de mexer aqui, ficar fazendo o Teregonayo louco, eu simplesmente decidi colocar a minha outra mão aqui e vi que, tipo assim, tá quase no ponto, o que tá faltando é um pouquinho de espuma de barbear, então, vamos jogar esses restos aqui. E o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar essa minha outra mão aqui e vou começar a tentar pegar slime e mexer ela, porque, ó, ó como é que ela já tá ficando. Mano, tá ficando lindo, velho, tá ficando bonito, ó. Vamos lá. Eita preula, tô vendo que tá faltando mais espuminha. Vamos tentar tirar tudo dessa minha mão. Olha, tá preula. Agora o negócio foi. Vamos tentar desgrudar tudo da outra mão aqui, porque como eu coloquei ela de primeiro, ela pode tá com muita coisa grudada. E como, mano, eu falei pra vocês, a slime, ela tem esse negócio de, tipo assim, tudo que você sujou na mesa, você vai poder aproveitar depois, porque, tipo, você meio que junta, sabe? É uma doideira só. Olha como é que ela já tá ficando. Olha isso. Mano, já tá muito slime isso daqui. Eu acho que se for faltar, vai faltar só um pouquinho do ativador, mas eu acho que esse aqui já é o ponto. O problema é que a gente tem que conseguir desgrudar, ó. Ó como é que já desgruda fácil da mão. Aquela merequeira toda tá soltando. Mano, é muito da hora isso daqui, velho. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, não é possível, velho, não é possível. Mano, e pior que o negócio é desse naipa. Olha isso. Ó, a moleque doido. Se não sair agora, você vai ter que tirar no dente, Zé. Tá doido? É sério, ó. Ó como é que o bichão já tá soltando. Vamos lá. Tá soltando, Zé. Fumpô? Eu acho que sim. A gente vai ter que misturar mais, ó. Tá soltando, Zé. Eu acho que a gente vai ter que colocar mais um pouquinho de ativador, mano, porque ele ainda tá bem engosmento. Ó lá, ó lá. Ó lá, Zezinho. Olha. Aí a gente pega a espuminha. Ó lá, Zé. Fala se não tá saindo da jaula o monstro. Tá saindo do cativeiro. Deve ficar de pé, porque esse momento é muito histórico. Minha primeira live, Zezinho. Zé. Hum? Foi, Zé. Foi. Agora bichando. Agora sim, Zé. Agora ficou bom. Agora é a hora da gente pegar todos os restinhos. Ó, Zé. Uau. Mano, e eu acho que ficou, tipo, bem melhor que a outra que a gente fez. Eu não sei se é porque, tipo, ela tá grandona, tá ligado? Mas o negócio é o seguinte. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um pedaço dela aqui, no cantinho, pra gente pegar e tirar tudo essas coisinhas. Lembra que eu falei pra vocês que vocês não precisavam se preocupar com a sujeira que a slime fazia? Porque depois você, tipo, literalmente, mano, você consegue, tipo, ó, toda a cola que ela grudou, tudo. A única coisa que vai ficar, tipo, um pouco manchado é o nosso amigo corante. Mas, ó, a gente vem aqui, pega o caído na mesa. Tá vendo a vasilhinha aqui, ó? A gente pega tudo, ó. Tudo é aproveitado, Zezinho. Tudinho. Tudinho, ó. Mexe aqui, mexe de lá. Aí a gente vem e mexe tudo aqui, ó. Mano, você não tem ideia, Zez, de como isso aqui tá gostoso. Olha isso aqui. Uhul! E eu, no começo, tava achando que não ia dar certo. Mas o negócio é esse. Você, tipo, ir com muita calma. Porque se você for um pouco apressado, que nem eu, vai fazer cagadinha. E o ativador é o que você tem que colocar, tipo, com muita calma. E, ó, pega o creme de barbiar que tá ali. Passa aqui. Ó. Já que é a espuminha aqui, ó. Bom, tá aqui, ó. A única coisa que a gente não conseguiu tirar é o nosso espuma de barbiar. Mas, ó, tá aqui nosso slime, mano. Perfeitinha. E tem uma coisa que eu sempre vi na internet, o pessoal fazendo, da slime que eu quis... Mano, eu sempre quis muito testar, que é isso daqui, ó. Zé, tô realizando um sonho, Zé, ó. Mano, você não tem ideia de como eu vi os vídeos do Facebook que eu queria fazer isso, ó. Ó. Zé, eu tenho uma slime, Zé. Uhul. Bom, a gente transformou essa slimezinha... Nossa, pior que ela começa a ficar um pouquinho durinha, mas, ó. Tá aqui o nosso slime. Linda de maravilhosa. Ó. Essa foi a primeira, tipo, slime que eu fiz. A primeira receita que a gente testou. A primeira que a gente usou. Ela, às vezes, tá quebrando um pouco, assim, mas eu acho que é falta de malear. Ou, talvez, ela ainda não é, tipo, material, assim, 100%. Mas, depois que, tipo, você fica brincando, assim, maleando ela, ela para de ficar meio que esse aspecto borrachinho. Então, tipo, dá pra você fazer um monte de coisa com a sua slime. Mano, dá vontade de comer, véi. Gostou? Curti. Quer brincar um pouco? Quero. Tó. Não, aqui não. Nossa senhora, mas que meleca. Zé, você vai derrubar no chão, Zé. Vai, Zé. Nossa senhora, mas que meleca. Não, vendo a sua mão, parecia que tava mais consistente. Mas tá mais. É que você tem que mexer. Você não gostou, Zé? Não, curti, ó. Deixa eu jogar um pouquinho de creme de barbear aí. Joga só um pouquinho. Vai, Zé, mexe bem. Agora vai virar melequeiro. Coloca na melequeira. Não, agora que sai a melequeira. Você não gosta, Zé? Oi, rapaz. Nossa senhora. Zé, você tá fazendo... O melhor do que eu cheguei com isso, não. Aperta, Zé. Zé, você estragou meus slides. Dá aqui, dá aqui. Deixa eu arrumar meus slides. É só apertar? Não sei por que não aperta. Você aperta igual a mamãe. Zé, você não sabe o que eu cheguei com meus slides, Zé. Minha cabeça tá doendo. Zé, é só fazer isso aqui. Você tá fazendo isso aqui, ó. Ai, que melequeira. Vem cá. Ó, Ravanha. Só não vai fazer igual o Zé. Ai, que melequeira. Nossa, que da hora, mano. É só apertar com força. Não sei o que o Zé fez. Eu queria deixar você correr. Ah, mas eu entendi agora. Não, agora tá bom. Agora tá da hora. Faz aquele negócio na mesa, ó lá. Não, eu quero fazer aquele negocinho que você fez, porque eu também vejo no Face. Vai. Ai, que delícia. Olha, gostosinho. Tá aprovado o meu slime? Tá aprovadinho. Vou tomar um banho de slime agora. Ué, da hora é fazer isso aqui. Isso é bom. Gostosinho. Mas então é isso, rapaziada. Essa foi aí a nossa slime. Não faça igual o Zé, tá? Mano, ó, ó, aqui, ó. Aqui tá mostrando. Mano, eu não sei como é que o Zé conseguiu fazer aquilo, mas eu sei que ele conseguiu. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço, até a próxima. Falou, tchau e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho